Item 15, processo 48.538.84, 2012-91. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação das diretrizes do processo de mediação administrativa na ANEL. Diretor Lato, o Dr. Reívio Barros. A Lei nº 9.427, de 1996, que instituiu a ANEL, elencou entre as competências da agência e dirimir no âmbito administrativo as divergências entre as concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores, independentes e autoprodutores, bem como desse agente os consumidores de energia elétrica. Com relação a essa competência, a ANEL sempre distinguiu sua atuação pelo privilégio aos meios não adversariais de solução de divergência. Por entender que as decisões no âmbito processual não têm o condão de, por si só, extinguir o conflito. Trabalha-se no sentido de difundir a cultura de conciliação e mediação. De 2000 a 2011, a Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública conduziu 193 processos de mediação, com 90% de êxito. Em 2012, buscando aprimorar o processo de mediação da ANEL, a SMA realizou estudo e concluiu pela pertinência da regulamentação da mediação administrativa no âmbito do setor elétrico, conforme registrado na nota técnica nº 143, de 2012, de 29 de junho de 2012, na qual a área apresenta uma proposta inicial de minuta de resolução. Na sequência, realizou-se uma pesquisa online com os participantes de processo de mediação e a proposta de regulamentação foi aperfeiçoada, conforme descrito na nota técnica 041, de abril de 2014. A proposta foi submetida à consulta pública 003, de 2014, realizada no período de 22 de abril a 5 de junho de 2014, na forma de uma lista de questões para a sociedade. Em 27 de junho de 2014, a SMA emitiu a nota técnica, em que apresenta a análise das contribuições recebidas na consulta pública e apresenta propostas, proposta final de normativo a ser submetida à audiência pública. Em 7 de julho de 2014, fui sorteado como relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública, para regulamentar o artigo 3º, inciso 5º, da Lei nº 9.427, que trata da competência da ANEL de mediação de conflitos entre os agentes e entre os agentes e os seus consumidores. É a matéria precedida da audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427. E foi examinada a minuta de resolução normativa pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade, por isso entendemos que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Os conflitos existem desde os primórdios da vida em sociedade. Para selecionar as partes conflitantes, recorrem preferencialmente à decisão de um terceiro, como, por exemplo, o Poder Judiciário. Todavia, com o abarracamento dos processos no Judiciário, outros meios de solução de conflitos vêm ganhando mais relevância entre eles, o processo de mediação, por meio do qual um terceiro imparcial estimula as partes litigantes a chegarem a um acordo. No setor elétrico, a mediação vem sendo aplicada desde a criação da ANEL, mas pode-se verificar algumas dificuldades, principalmente pela falta de conhecimento das partes sobre o processo e a que se propuseram submeter. Segundo a SMA, em diversas oportunidades, verifica-se que os pedidos de mediação são, na realidade, pleitos de esclarecimentos ou aplicação de uma norma. São, portanto, disputas que se resolvem apenas com a aplicação correta do normativo e ou barra ou esclarecimentos a uma das partes que não compreendeu corretamente o conteúdo da norma. Em outros casos, alguns participantes da mediação, sem entender o procedimento, esperam que o mediador forneça a solução para a controvérsia ou questionam o tempo necessário para se chegar ao acordo. Esse tempo, porém, é inversamente proporcional ao empenho das partes em resolver a questão e a solução deve surgir da criatividade das partes estimulada pelo mediador. Além disso, quando a situação conflitante resulta em algum tipo de vantagem para outras partes, a inexistência de prazo reglamentar para o encerramento do processo administrativo de mediação permite que o instrumento seja utilizado por meio protelatório da solução da controvérsia, sem ter como objetivo o acordo. Nesse contexto, conforme a análise de impacto regulatório realizada pela SMA, a área entendeu que uma proposta de regulamentação de diretrizes básicas do processo de mediação, apresentando a função da ANEL como mediadora de conflitos, identificando os objetivos mediáveis, o tempo esperado para a solução do entrave e demonstrando os contornos da metodologia utilizada, representaria uma opção para solucionar os problemas relatados, beneficiando os usuários do serviço prestado pela agência. A proposta de regulamentação é enxuta, consolida de forma de realização normativa, e estruturada conforme apresentada abaixo. E aí são apresentados nove capítulos, considerando a finalidade da mediação, os princípios de mediação, o procedimento de mediação, as partes envolvidas na mediação, a figura do mediador, dos mediados e, finalmente, as posições finais. Na secção 2, do capítulo 2, da minuta de resolução, é apresentado o conceito de mediação, do qual destaca-se o caráter voluntário do processo, não existindo a obrigação da participação diante do convite realizado pela ANEL, visto que a participação de partes que verdadeiramente não almejam compor um acordo não propiciam a mediação proveitosa. Além disso, a norma proposta explicita os princípios do processo de mediação, que são, primeiro, informação, que consiste no esclarecimento aos envolvidos, sob o procedimento a ser empregados, as regras de conduta e as etapas do processo. Segundo, a independência. A independência, a não vinculação do processo, as outras formas de resolução de conflitos, podendo, às partes, submeter o conflito a outros meios para solucioná-lo. Terceiro, respeito à ordem pública e à lei vigente. O respeito à ordem pública e à lei vigente consiste sempre de se verificar a existência de fatos que possam constituir infração ao arco-bolso integral no âmbito de um processo de administrativa de mediação da ANEL. Esta agência deve tomar as providências necessárias para, comunicando às autoridades competentes. Outro aspecto é a gratuidade. A condução do processo pela ANEL não tem ônus para as partes. Outro aspecto também é a ausência de obrigação de resultado. A mediação não implica necessariamente o acordo, as decisões devem ser tomadas pelos envolvidos. E, finalmente, a autonomia da vontade, que consiste ao respeito aos diferentes pontos de vista dos desenvolvidos, de modo a se obter um acordo voluntário e não coercitivo. A proposta também apresenta os princípios que os servidores da ANEL, atuantes em um processo de mediação, devem respeitar. Primeiro, a competência. Possuir qualificação que o habilite a atuação com capacitação. Segundo, a imparcialidade. Terceiro, a neutralidade. Quarto, a justiça. Quinto, a independência e autonomia. Sexto, a transparência. E, finalmente, a confidencialidade. Com relação à dinâmica do processo de mediação, a proposta de regulamento esclarece que a solicitação para instaurar um processo deve ser feito por escrito, apresentando a motivação e documentação pertinente. Diante de um pedido, a minuta de norma esclarece que a ANEL fará uma análise interna e, posteriormente, consultará a outra parte quanto ao interesse em participar do processo e, havendo concordância na participação, estará no processo de mediação. Na sequência, a ANEL poderá realizar reuniões individuais com as partes ou uma reunião conjunta. Também esclarece o prazo máximo de 180 dias para a conclusão do processo de mediação. Esse prazo pode ser dilatado mediante a avaliação do mediador. Ressalta-se que conflitos completamente disciplinados por regulamento não serão tratados por meio de um processo de mediação. Nesse caso, a SMA avaliará o caso e, se necessário, os encaminhará para tratamento pela auditoria setorial ou área regulatória responsável. No tocante ao encerramento do processo, a proposta explica que o procedimento de mediação pode ser encerrado a qualquer tempo, mediante acordo. Por solicitação de uma das partes ou de ofício pelo mediador quando verificar impasse nas negociações. Em conclusão, a regulamentação das diretrizes gerais do processo de mediação proporcionará aos interessados o maior conhecimento do processo e contribuirá para a uniformização da atuação da agência. Dessa forma, entendo pertinente submeter a minuta de resolução à audiência pública pelo prazo de 90 dias, conforme solicitado pela SMA. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.003884, de 2012, de 1991, voto pela instalação de audiência pública com vista a colher solicídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação das diretrizes do processo de mediação à iniciativa da ANEL, por meio de intercâmbio documental com o período de contribuição compreendido entre 24 de julho de 2014 a 21 de outubro de 2014, as notas técnicas da SMA e seus anexos, bem como a minuta de resolução normativa e os formulários de análise de impacto regulatório, devem ser disponibilizados na página da ANEL na internet. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamador decidiu pela instauração de audiência pública com vistas a colher solicídios e informações para o aprimoramento da proposta de regulamentação das diretrizes do processo de mediação administrativa na ANEL, por meio de intercâmbio documental, com o período de contribuição compreendido entre 24 de julho e 21 de outubro de 2014. A nota técnica da SMA e seus anexos, bem como minuta de resolução normativa e o formulário de análise de impacto regulatório, devem ser disponibilizadas na página da ANEL na internet. Próximo item.